Bom dia, seja muito bem-vindo. Começa agora ao vivo o seu Tudo de Bom. Hoje é terça-feira, dia 4 de julho. Ó, gente, a mensagem de hoje é seja feliz sempre, cuide de você, exercite a tolerância e viva em paz. Não tem nada melhor do que você ter paz, né? E a gente consegue ter paz em meus problemas, viu? Ó, já passou em nosso Instagram? Ainda não? Corre lá, tem foto nova, arroba tudo de bom, underline a L. Aproveita e passa também na TV Ponta Verde, arroba tv.verde oficial e deixe seu recadinho que eu vou ler aqui a partir do segundo bloco, tá bom? Um beijão pro pessoal da live que eu converso com vocês no intervalo, deixa também seus recadinhos lá na live. Agora, deixa eu mostrar que a gente já tá comigo aqui ao vivo no estúdio desta terça-feira, personal organize, Helena Alves e o ginecologista, o doutor Everaldo Mascarenhas. Bom dia, Helena. Bom dia. Bom dia, doutor Everaldo. Bom dia a todos. Tá com saudade, senhor, né? Nunca mais eu tenho aparecido, mas o bom filho é a casa torna, né? Por favor, né? O pessoal tava com saudade de conversar um pouquinho sobre essa questão da saúde da mulher, é muito importante, né? Vamos embora. Então vamos lá. Agora a gente já começa conversando com o doutor Everaldo, por quê? Porque as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde e especialistas alertam para esse risco e é isso que a gente vai conversar com ele agora. Porque com essa questão da globalização, né? De trabalhar, as mulheres saem de casa cedo pra trabalhar e aí começam a entrar numa carreira profissional e essa carreira profissional exigir muito delas, elas começam a casar mais tarde e a ter filhos mais tarde. E a gente sabe que o nosso corpo, ele é programado. Tem uma idade biológica pra tudo. Pra primeiro a menstruação e aí depois pra envolvular, pra engravidar. Quando que o nosso corpo biologicamente, que não significa que mentalmente a mulher vai estar preparada pra engravidar, mas que biologicamente ele já está preparado e é a melhor fase pra você engravidar. Na realidade, Áurea, houve uma mudança muito grande do que a gente diz a respeito exatamente de gestação e idade materna. Antigamente, pra você ter uma ideia, em 1960 se considerava gestante idosa aquelas pacientes acima de 25 anos. Nossa! Então isso com o tempo foram feitos estudos e o comportamento da mulher foi modificando, o comportamento da sociedade, as informações, a globalização literalmente também foi se modificando e informações e modificou completamente esse estigma de 25 anos ser idosa. A gente tem que levar em consideração não só um fator chamado idade materna, mas uma questão multifatorial, que é questão social, nutricional, a questão de pré-natal, as decisões de se engravidar, não de uma maneira à toa, mas assim planejada. E hoje em dia realmente existe uma grande interrogação. É realmente prejudicial se engravidar após 35 anos ou não? Existe uma questão que a gente chama de maturidade da mulher acima dessa idade de 35 anos cada vez maior. E hoje em dia a mulher cuida muito mais do seu corpo, não só do ponto de vista estético, mas também como do ponto de vista nutricional, hormonal, de todos esses pontos que são de extrema importância. Então hoje eu tenho pacientes, só para a gente fazer uma comparação, que antigamente era muito difícil você encontrar pacientes abaixo de 35 anos que tinham seus filhos com síndrome de Down. Mas hoje em dia você já encontra, até pelos fatores nutricionais, a má alimentação, obesidade, fatores nutricionais principalmente. E você encontra cada vez esse fator de idade materna com síndrome de Down, por exemplo, é real. Até porque a mulher já nasce com um número pré-determinado de óvulos. E quanto mais tarde ela vai engravidando, teoricamente esses óvulos são mais velhos. Então acontece realmente um risco maior. Para você ter uma ideia, é para mulheres até 25 anos a cada um nascimento para 1.300 pacientes. Ou seja, é um risco muito menor. Quando a gente passa para a idade de 35 anos, é um a cada 350. Nossa, diminui bastante. Bastante. E quando a gente ultrapassa de 40 anos, é um a cada 100. Caramba! Isso é um fator real. Existe isso realmente. Mas o que a gente também está se deparando com os diagnósticos precoces? É, com o avanço da medicina você consegue fazer isso, né? Você consegue fazer muitos testes hoje já no feto, né? Exatamente. E outra coisa, a cabeça da sociedade mudou muito em receber qualquer tipo de recém-nascido que seja fora do, digamos, padrão. Então hoje mudou-se muito isso. É, e é tão engraçado assim, porque, por exemplo, eu já falei algumas vezes aqui e não tenho vergonha nenhuma de falar, é, a minha filha é especial e eu fui mãe com 21 anos, né? Então assim, a probabilidade era de não ser, né? Sim. Mas aí, e a síndrome dela, que é a síndrome de Moebs, é uma má formação do feto, não é genético, é progênito. Não é genético, isso. Exatamente. É, é um óvulo saudável, novo, 21 anos, na flor da pele, nessa questão aí de, biologicamente falando, né? E por que que nasce, né? Durante muito tempo se perguntou o porquê. Mas aí a gente entende que tem coisas que não tem porquê e tem o pra quê, né? E uma outra coisa que a gente fala muito assim no de Down, que não é 100% causa de duplicação do cromossomo 21 materno. De 20% a 30%, essa duplicação cromossômica é paterna. Olha aí, tá vendo? Então a gente tem que levar também em consideração isso. Tá? Como existem outras síndromes também, que a gente diretamente não tem relação com idade. Como as malformações, o caso da sua filha, as síndromes de terno, as triploidias podem acontecer independente de idade materna. De idade, né? Isso. E aí, por exemplo, hoje, uma mulher que tem seus 40 anos e que não é mãe ainda e que tem esse sonho, muitas conseguem engravidar naturalmente ou muitas ainda vão lá pra inseminação artificial? Conseguem. Hoje, estatisticamente falando, hoje você tem cerca de 12 a 15% desses bebês que nascem hoje em dia são de mães acima de 35, 40 anos. E uma gestação normal, engravidando o método normal mesmo. Normal, normal. Obviamente que uma coisa que eu me deparo muito no consultório são aquelas pacientes que definiram a sua prole com determinada idade, ou seja, usam algum método definitivo, como por exemplo a laqueadura tubária e depois se arrependem e querem fazer a reversão ou querem fazer a inseminação. E isso acontece muito, essa gravidez tardia, acima de 35 anos ou 40 anos, até porque como a gente não sabe o dia de amanhã, se separou do marido, o marido não tá mais aqui, teve um novo relacionamento e quer engravidar de novo, normalmente é acima dessa idade. Então acontece muito isso. Nossa, que legal. Então só pra gente deixar em casa pras mulheres, o que a gente pode, enquanto mulher, fazer pra gente manter essa nossa saúde aí feminina, né, que é diferente, em dia legal? A gente pede não só com relação à gestação, mas como um todo. As prevenções de câncer de colo de útero, de câncer de mama, as questões hormonais, principalmente, não esquecer nunca de tireoide, tá? Não esquecer dos hormônios femininos que têm uma importância muito grande, fatores nutricionais, com cuidado de obesidade. A gente não pode esquecer, principalmente, que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, não só homem como mulher, todo mundo tem que se cuidar de diabetes, hipertensão, de principalmente quem tem patologias crônicas, como insuficiência renal, a própria diabetes, a hipertensão e outros fatores, sempre está 100%, ou seja, 100% no que diz respeito a estar com aquela patologia controlada. A gente pede sempre que não engravide com nenhum descontrole de sua patologia de base, tá? E fazer todo o seu check-up anual, que isso é de suma importância. A gente diz que check-up anual não é à toa, não é uma coisa aleatória que ninguém inventou, isso é estudo, isso é estatística, que doenças podem aparecer exatamente nesse intervalo mínimo de um ano. Então, se você está com seu preventivo geral, ok, a probabilidade de aparecer doença existe? Existe, óbvio. Mas você tem a oportunidade de detectá-la inicialmente, precocemente, tratá-la e ter um decorrer de sua vida normal. Normal, né? Isso. Que bom. Só uma dúvida que eu tive agora enquanto o senhor falava. Pois não. Ai, gente, quando a gente está grávida, a gente faz o quê durante todo mês? Fugiu agora a palavra. Pré-natal. Pré-natal. O pré-natal em uma mulher acima de 35 anos é igual de uma mulher mais jovem? Vai ser uma vez por mês lá normalmente? É igual. A partir do momento que a gente não detecta nenhuma patologia de base, nenhuma malformação fetal, nada que a gente ultrapasse o baixo risco para o alto risco também. É uma coisa que a gente não pode esquecer também, falando de extremos de idade, a gente se preocupa muito com pacientes acima de 35 anos. Mas uma coisa que é de suma importância é a gente também se preocupar com gravidez na adolescência. Porque aí não está preparado também, né? O organismo materno tem que estar preparado. Ultimamente, nos últimos estudos, disse que o ideal é entre 20 e 30 anos. Já foi bem mais precoce. Mas ultimamente se disse que é isso, um pouquinho a mais. E com o passar dos anos, a gente vai chegar a um tempo ideal um pouco maior. Para ficar, para engravidar. Isso. É porque é o sonho de muitas mulheres. Tem mulheres que não sonham com isso e ponto, né? Tem mulheres que não querem ser mãe e acabou. Isso. Mas é o sonho de muitas mulheres realizar, né? Ter um filho. Então a gente tem que se cuidar, né? Porque também depois que tem uma responsabilidade para o resto da vida... Até porque eu costumo muito, eu dizia a minhas pacientes, sabe, Aura, que ser mãe não é literalmente parir. Não? Isso é mais fácil. Ser mãe é ter a capacidade de amar e cuidar para o resto da vida. É. Porque a gente sempre brinca, né? Vamos lá. Fazer e parir ainda é muito fácil. Muito. Agora o cuidar mesmo é que é complicado. E a última pergunta mesmo. Geralmente esses partos, essas mulheres acima de 35 anos, normal ou cesárea? Depende muito. Depende muito da mulher. Primeiro a gente respeita sempre a opção materna. Tem paciente que a gente leva em consideração patologias, riscos e o desejo dela. Obviamente que a gente não vai ser... acatar um desejo ou quero porque quero um parque normal ou quero porque quero uma cesárea de coisas que são irreais. Sim. A gente leva desejos com indicações médicas sempre um ao lado do outro. Aliado ao outro, né? Ai, doutor Everardo, muito obrigada. Tá bom quando o senhor vem, né? Porque a gente conversa. Tem alguma dúvida, Helena, sobre esse assunto? Foi bem esclarecedor, né? Foi. Você já é mãe? Sou mãe. Sou mãe. Tenho um filhinho, vai fazer oito anos já. Mas pretende ter outro? Pretendo. Aí essa é a dúvida que eu acho que eu tiro no intervalo. Ah, o pessoal da live vai ouvir, viu? Se eu não quiser dizer a sua idade, o pessoal da live vai ouvir. Agora a gente vai para o rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais tru de bom. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto que o doutor Everardo falou aqui, ele vai estar com a gente até o final do programa. Então manda a tua dúvida para cá que a gente pergunta para ele, tá bom? Então não sai daí que a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.